Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Diego Isler, empresário do ramo de academia. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz com o entrevistado Diego Isler. Diego, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma grande honra tê-lo por aqui. Obrigado, Anderson. Diego, eu queria começar a nossa conversa por um ponto bastante interessante na sua carreira profissional. Você migrou da área da contabilidade para o ramo da educação física. Gostaria de saber como e por que isso aconteceu, Diego? Vamos dizer que a gente foi do polo sul ao polo norte. Eu imagino. É que, na verdade, eu, assim, no meu início de carreira profissional, eu comecei, né, fiz o meu colegial e o meu início, o start na área da contabilidade foi, junto com o colegial, o nível técnico. E já com isso, já apareceram oportunidades de trabalho na área da contabilidade, que eu já comecei a trabalhar em escritório de contabilidade mesmo. No início eu era como assistente contábil, depois passei para assistente jurídico dentro dessa mesma empresa. Foi sempre numa única empresa. E, depois de alguns anos trabalhando nessa mesma empresa, nesse meio tempo também, na parte de graduação, parti para a área de contábeis, né, porque o escritório foi me exigindo isso, mais conhecimento nessa área, inclusive a formação, né. E fiz a faculdade, um tempo, uns anos depois eu fui, ele me oferecer, ele me fui, como fala, promovido. Sim. Como gerente administrativo. Dentro da própria organização. Isso, como gerente administrativo do escritório, mas assim, já com uma noção de todos os departamentos. Passei por todos os departamentos antes de chegar à parte de gerente administrativo, né, na função de gerente administrativo. E, por aí, eu segui desde os meus 20, 19 anos, na verdade, quando eu comecei, logo depois que comecei o colegial, depois já parti para a ciência contábeis, trabalhei sempre nessa área. Só que, paralelo a isso, eu sempre gostei de atividades físicas, os meus pais sempre me incentivaram a prática de esportes. Então, teve uma época que eu jogava vôlei, comecei a jogar até pela semi e esse era o meu maior contato, assim, com esporte até então. Depois disso, por questões estéticas, né, que eu acho que isso é algo que muita gente procura, assim, a pessoal mais jovem procura, academias e afins, primeiramente por questões estéticas. E aí, comecei a prática da musculação, foi aí que eu comecei a ter um, entrar nesse meio de academias aí e... Começou a me tocar um segundo ponto, vamos dizer, além da contabilidade, falei, poxa, eu não estou realizado. Em questões financeiras, esse ramo contábil para mim era bom, porque eu fui obtendo retorno, entendeu? Eu fui progredindo e só que ainda não era o que eu queria, assim. Paralelo a isso, eu comecei, depois que eu me formei em contábeis, eu comecei a fazer o curso de educação física. Só que aí eu comecei e continuei trabalhando na área contábil. Essa conciliação foi meio complicada no começo. Então, eu fiz o curso, comecei o curso, tranquei uma época, aí migrei de uma faculdade para outra, e aí ia fazendo conforme essa rotina contábil me deixava, entendeu? Que era muito complicado. Então, comecei a fazer alguns estágios, comecei a ter uma vivência maior em todas as áreas da parte de educação física, né? Como musculação, recreação e lazer, trabalhei com natação. Várias atividades relacionadas à atividade física. Isso, a área de educação física. Você toca num ponto, Diego, que eu acho interessante. O retorno financeiro não necessariamente significa realização profissional. O retorno financeiro, hoje, com toda certeza, eu digo que não. O retorno financeiro e a realização profissional, óbvio, você tem que, nós precisamos trabalhar para ter um sustento. Sim. Mas eu acho que não é só considerar uma coisa ou a outra, né? A questão financeira, ela é muito importante, só que você tem que estar feliz ali no que você, na sua profissão. Porque, se não, ó, eu, 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 pela minha experiência de vida profissional nessa área contábil, A contabilidade me rendeu muitos frutos, né? Frisando de novo essa questão financeira. Foi muito bom, porque eu conquistei muitas coisas. Até, inclusive, a minha independência, a minha independência não, foi a minha carta de alforria. Sim. Para que eu saísse da contabilidade e partisse para a área de educação física, Que, inclusive, me deu a oportunidade de abrir a minha academia hoje. Sim. Entendeu? É interessante esse ponto de vista, Diego, essa relação, essa transição, né? É muito provável que muita gente que vai assistir essa entrevista, Esteja vivendo nesse período e tenha dentro de si, eu vou falar assim, esse conflito, tá? Você passou por ele, agora eu queria saber de você, Diego. Qual é a grande dica que você dá para vencê-lo? Para alcançar o ponto desejado? Como é que funciona? Como é que é administrar isso, Diego? Olha, a primeira palavra que veio à minha cabeça com isso que você falou, É a questão da zona de conforto. Eu acho que a gente acaba se acomodando e deixando, Ou, às vezes, eu esteja considerando isso nesse meu mundo aqui, No que eu vivi, entendeu? Profissionalmente. Porque, assim, quando nós somos adolescentes, Ainda estamos na iniciação da vida profissional, É tudo muito confuso, porque a gente não tem noção do que fazer. Ah, eu quero ser médico. Enquanto você é criança, enquanto você está desenvolvendo isso aí na sua cabeça, Esse querer é algo, pode ser que seja ilusório. Às vezes você começa a vivenciar, ou entra no seu primeiro trabalho ali, Às vezes já se identifica de cara com ele, e aí já engaja no... Ou, às vezes, não, né? Ou, às vezes, não. Então, isso é muito relativo, assim. Mas, a partir do momento que você tem a noção, sabe o que você quer da sua vida profissional, Eu acho que vale a pena você, sabe, não levar em consideração muito a questão financeira e tudo, E sim o seu sonho, o que você quer, o que você idealiza para você, Como na sua vida profissional. É aquele ditado, né? Encontre o trabalho que você se realiza e nunca mais trabalhe na vida, entendeu? Hoje, eu posso dizer para você que, assim, é um desafio muito grande, entendeu? Porque foi, assim, algo... Até, assim, as pessoas que convivem comigo, até, inclusive, O pessoal do escritório de contabilidade, que depois... Eu até não continuei falando do escritório da contabilidade. Depois de gerente, o dono do escritório me ofereceu uma parte da sociedade, E eu me tornei sócio do escritório, E permaneci como sócio do escritório por mais de dois anos, Que foi depois disso que eu falei, não quero mais isso. Eu vou atrás, eu já estou com quase 30 anos, E eu quero a minha realização profissional, Eu quero ser feliz agora, na minha vida pessoal e profissional. E o que eu quero, definitivamente, é abrir minha academia, Eu quero trabalhar com a promoção da saúde, Eu quero trabalhar nessa área. Ok. E aí, foi assim, o impacto foi muito grande no começo. Até eu falava assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Hoje, com todo... Sim. Porque é incerto. Sim. A única certeza era o que eu queria. Se vai dar certo ou não, depende... Tudo vai depender do nosso esforço. Tudo que a gente quer, com toda aquela convicção, Com todo aquele querer mesmo, vai dar certo. A gente tem que perseverar nisso. E aí foi o que aconteceu. Deu certo de abrir a academia, E a gente inaugurou recentemente, aqui em Santa Bárbara, A Isler Fitness, Centro de Treinamento Físico. Trabalhamos com treinamento funcional. O carro-chefe do centro de treinamento é o treinamento funcional. Mas nós temos... O espaço lá é muito grande, Então, nós temos a parte do treinamento funcional, Tem uma subdivisão com a parte de musculação. Sim. Depois nós temos um pavimento, Um outro pavimento que é com... Nós temos algumas artes marciais, Uma sala equipada para artes marciais. Nós temos junto com a Isler Fitness, Ela tem também, já tinha na verdade, Já agregou à academia a marca de roupa fitness, né? Eu ia perguntar isso para você. Você, além de empreender na área de academia, Também você tem uma linha de roupas nesse segmento, né? Isso, isso. A Isler Fitness já existia como marca de roupa fitness, moda fitness, né? E aí, depois da ideia de montar a academia, Na verdade, não seria uma academia, Porque a gente fala academia, Já dá a entender uma academia de musculação. Era um centro de atividade física, Onde o aluno que vai lá para procurar atividade, Alguma atividade, seja ela musculação, funcional, Aula de ginástica, ou qualquer coisa relacionada, Ela já vai ter um espaço para alimentação, Que inclusive é o que a gente está instalando agora também, Parte da alimentação saudável, Roupa fitness, Ela vai fazer aula de musculação, Ela pode fazer o treinamento funcional, Ela pode praticar, Tem a parte de artes marciais, E também tem a parte de ginástica, Que é a sala equipada para aulas de ginástica, Como jump, step, Aulas de dança, entendeu? Diego, você é agora muito mais próximo, né? Do mundo esportivo, Eu gostaria de saber, De você, Hoje, se você tivesse que elencar, por exemplo, Um atleta que te inspira, Quem que você citaria e por quê? Um atleta? Rapaz, Em questão de inspiração, Com relação a atleta, Pode até parecer estranho, assim, Professor de educação física, Não ter um atleta de inspiração, Atleta, assim, E empreendedor, Tem algum que te inspira, Que você olha e fala, Isso me, Ele me traz algum ensinamento, Que eu posso aplicar na minha vida, Nos meus negócios? Esse tenho, Quem? Eu tenho, Assim, Não é nenhum empresário famoso, Mas é um senhor empresário, Que é o meu antigo sócio, Do meu, Do escritório, Ele que foi a pessoa que, Mais me incentivou, Ele é, assim, O Ademar, Sim, Posso citar? Claro que pode, Então, assim, Como base, Como base de inspiração mesmo, Para, Para a minha vida profissional, Para a minha vida de empreendedor, Que já começou, Inclusive com ele, E agora em outro segmento, Que eu sigo, Sem ele, Ele é a minha maior inspiração, E ele é a sua inspiração, Por, Por tudo aquilo que ele fez, O que que inspira, O que faz, Quais são os elementos que são trazidos, A partir da relação que você tem com ele, Que te inspira, Que te move, E que faz você fazer o que você faz? Olha, É que, Essa questão de empreender, É, As minhas únicas, Assim, Vivências, Experiências, No outro cenário, Não, Não aqui, Do lado, Do outro lado, Que é o funcionário, Do lado do, Do empreendedor, Foram, Assim, As primeiras experiências foram com ele, Entendeu? Tá. E assim, É, Depois disso, Eu tive acesso a outras, Outras empresas, Né, Porque nós prestávamos consultoria, Pra, N, Empresas, Aqui na região, Em São Paulo, Então, Tive contato com outros empresários também, Bastante contato durante muitos anos, E a forma dele empreender, É, Em questão de, Desde, De, Controle, Né, Até a questão de recursos humanos, Sabe? A forma, De tratar o funcionário, É, De uma forma geral, Assim, Sabe? Era sempre pontos positivos em todos os, Em todas as partes da empresa, Vamos dizer assim. O Diego, Como que um empreendedor, Deve tratar com o medo, No seu ponto de vista, Quando chega, Este momento de, Empreender o próprio negócio? Olha, É, Porque ele existe, Né? Existe, Nossa, E muito, Antes, Durante e depois que tá acontecendo, O medo é constante, Parceiro, Né? Tá junto aqui, Tá, Mas é que é assim, É, Como eu posso dizer, Tudo tem que ter um planejamento, Mesmo com o planejamento, Esse planejamento, Vai te distanciar um pouquinho o medo, Mas ele vai tá ali, Entendeu? Mas tudo tem que ser muito bem planejado, É, Existe, Hoje em dia, A gente, No meu caso, Por exemplo, Antes de abrir a academia, O projeto já existia, Já há bastante tempo, Né? E aí, Antes dele, É, Ser colocado em prática, Ele foi modificado por diversas vezes, É, Muitas pesquisas de mercado, Pesquisas de profissionais, Que é qualificação de profissionais, Principalmente nessa área de treinamento funcional, É, Bem escassa, Nós não temos muitos profissionais, Qualificados mesmo, Para, Para o treinamento funcional, Utilizei bastante, Uma ferramenta, É, O SEBRAE, Sim, Que me auxiliou bastante, Também, É, A minha experiência, A contabilidade, Essa vida, Administrativa, Contábil, Me ajudou bastante, Também, Porque todos esses anos de experiência, Já me deu, Uma visão melhor, De como planejar, Como provisionar, Tudo isso, Então, Esse planejamento todo, Ele tem que acontecer, E, Você tem que arriscar, A partir do planejamento, Um bom planejamento, E, Deixar a coragem ser maior que o medo, Aí sim, O negócio, Acontece, Você, Me fez lembrar agora, Uma palestra, Do Amir Klink, Quando ele veio em Santa Bárbara, E ele, Em algum momento da palestra, Ele falou do ponto de não retorno, Por algum motivo, Eu associei a sua fala agora, Traduzindo, Isso, Para o bom português, Né, Há um determinado momento, Na tomada de decisão, Que não tem mais volta, Sim, Ou é pra frente, Ou é pra frente, Isso, E é mais ou menos assim, E a hora que você aperta esse botão aí, Aí você fala, As borboletas no estômago, Ela sai pela boca, Sai pela boca, Que interessante, E assim, É mais ou menos isso que você, Só que isso na verdade, É algo que te faz, Você fala, Agora é pra frente, Então você tem que fazer, Não tem jeito, Entendeu? E isso é algo que, Aí sim, É nesse ponto que você vê, Fala, Poxa, Parece que o que estava faltando, Alguma coisa ali, Essa coisa agora vai, Tem que ir de qualquer jeito, Faz a gente correr atrás, E fazer acontecer, Maravilha, O mercado, Por exemplo, Só um gancho, O mercado, Nessa, Nessa área de, De academias e tudo, É crescente, Sim, Né, É, Principalmente nessa, Nesses últimos anos aí, Vem crescendo bastante, O pessoal vem procurando muito mais, A busca pela qualidade de vida, Além da estética e tudo, Então, Existem muitas opções, E, Só que sempre, Você, Sempre tem aonde, Sabe, Aqui, Chegar naquele pontinho, A mais, Onde alguém não pensou ainda, Sabe, Fazer o diferente, Isso, Fazer de uma forma diferente, E fazer acontecer, Maravilha, Você está assistindo o programa, Empresários em Destaque, Que agora vai para um rápido intervalo, E volta na sequência, Um lugar único, Exclusivo, Projetado, Especialmente, Para o seu evento, Bem localizado, No centro de Americana, Próximo, A Avenida Brasil, Com uma proposta, Arquitetônica, Diferenciada, Rica em detalhes, Que fará, Toda a diferença, No seu evento, A suíte da noiva, Cuidadosamente, Preparada, Para o seu grande dia, Amplo salão, Com capacidade, Para 140 convidados, Um lugar perfeito, Para o seu casamento, Estrutura diferenciada, Para fazer do seu grande dia, Um momento inesquecível, Venha nos fazer uma visita, Agende o seu horário, Blumen Garten Halle, Aqui o seu evento acontece, Você está assistindo o programa, Empresários em Destaque, Que hoje traz como entrevistado, Diego Isley, Diego, Eu gostaria de saber, De você, O futuro, De alguma forma, Ele te assusta, Quando você pensa, No ramo do empreendedorismo? Então, Me assusta, Nesse sentido, O assalariado, Ele tem ali, O seu salário, O valor X por mês, Ok, Agora, O empreendedor, Já é diferente, Isso daí é um pouco, É algo mais, É incerto, Entendeu? Então, O bom empreendimento, Você empreender de uma forma bacana, Vai te fazer faturar, Faturar para poder pagar as contas, Inclusive os funcionários que estão trabalhando, Que estão trabalhando para você, Ou seja, A preocupação, Acaba sendo, Oposta, Uma outra, Absolutamente oposta, A primeira realidade que você colocou, É que você me fazendo essa pergunta, É a primeira coisa que veio à minha cabeça, Assim, Que eu posso dizer, Não, Agora Diego, Uma coisa, É claro que assim, Essa questão de mercado, Concorrências e tudo mais, Também são coisas que você fica, E você precisa levar em consideração, E a gente tem que levar em consideração, Mas acho que isso é algo que, A partir do momento que você tem, Capacidade de criar coisas novas, Se arriscar, Isso não acaba sendo tão assustador, Ok, Diego, Do ponto de vista, Da nossa finitude humana, A gente está passando por aqui, E um dia a gente vai embora, Gostaria de saber, Diego, Qual é o sentimento, Que você gostaria que as pessoas tivessem, Quando lembrarem de você? Vou considerar o meu círculo de, Amigos, Família, E as pessoas que convivem comigo, Que conhecem, Da minha história, Pessoal, Profissional, Os meus altos e baixos, Do pessoal e do profissional, Eu sempre fui uma pessoa determinada, E sempre consegui, Tudo aquilo que eu amejei, Eu consegui conquistar até hoje, E acredito que vai ser assim, Até os meus últimos dias, Porque, Eu não desisto das coisas que eu, Que eu quero, Ou seja, Eu acho que o Diego traz, Enquanto, Lição de vida, A lição da perseverança, Diego? Isso, Gostaria de saber, No seu entendimento, O que é a vida, Diego? É uma montanha russa, Daquelas, Mais, Contorcidas possíveis, As subidas e descidas, O tempo todo, Diego? O tempo todo, A ideia, De uma vida, Retilínea, É infantil, Diego? Olha, Essa ideia, De uma vida, Retilínea, É parte, Da concepção, De quem não, Viveu, Ainda a vida, Porque, Porque a vida, Cheia de altos e baixos, É tudo, É tudo menos retilínea, É tudo menos retilínea, Gostei disso, Gostei disso, Diego, É, É pena que assim, A gente tem, Uma, Um tempo, Né, Muito escasso, E assim, Tô gostando muito, De conversar com você, Porém, A gente tem, Essa limitação do tempo, Eu gostaria, Que você fizesse aqui, As considerações, Assim, Finais, Em relação, A todo esse, Essa somatória, De assuntos, Que a gente, Conversou aqui, Na verdade, Queria agradecer, Pela oportunidade, De estar aqui, Batendo esse papo, Com você, Pra mim, A honra é toda nossa, Muito, Muito válido, Gostei bastante, É a primeira vez, Que você vive essa experiência, Dessa experiência, Legal, Que é inédita, É, Todo esse, Mas valeu a pena, Muito, 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 E espero uma próxima, Com certeza, Estamos aqui, Show de bola, Maravilha, Diego, Eu quero agradecer muito, A sua presença, Que você conquiste, Todos os seus objetivos, E volte sempre, Querido, Eu que te agradeço muito, Obrigado mesmo, Imagina, Estamos aqui à disposição, Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios, Um forte abraço e até mais.